Olá, meus amigos, minhas amigas do perfil FDCOB, olha só a novidade, eu passei todo o Natal, ano novo, trabalhando, atualizando e já está pronto para ser lançado no final de janeiro o Tratado Doutrinário de Direito Penal, agora, em três volumes. Parte geral, volume 1, 1º a 120, a lições dos melhores doutrinadores nacionais e estrangeiro, casos práticos solucionados, casos criminais superinteressantes comentados, posições dominantes do STF, STJ, grandes controvérsias doutrinárias e tem o prefácio do meu querido amigo Fernando da Costa Tourinho Filho, no volume 2, vai do 121 ao 123, tem o prefácio aí do querido Rogério Greco e o volume 3, 184 a 361, nós temos o prefácio do grande Pierre Angeli. Deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura retada que nós construímos, olha só. O livro está atualizado aí já com os crimes de licitações, a nova denunciação caluniosa, lei anticrime, abuso de autoridade e a lei de recuperação judicial. E o grande interessante, gente, é que todos os livros, eles têm a mesma estrutura, tá certo? Todos eles, uma cópia do outro. E o mais interessante, esses livros, eles agora completam 21 anos. Em 1999, nós lançamos aí, pela editora Ímpetos, com o prefácio do Fernando da Costa Tourinho Filho, e passou vários, cinco anos na Ímpetos, depois foi para a campus, passou um tempo que eu não consegui atualizar e depois aí veio aí para a editora J.H. Mizuno. O interessante é que você vai ler esses livros, você vai ler esse livro, e a estrutura dele, a ideia dele, gente, é você ler 100 livros em um só. Eu consegui juntar em um só local, em 22 anos de pesquisa, tá certo? Todos os bons doutrinadores da doutrina nacional e alienígena. E o interessante é que eu consegui as lições históricas aí da velha guarda e também da jovem guarda. Nós temos aqui, eu junto, só a título de exemplo, eu coloco Aníbal Bruno, coloco Mairinque, Basileu Garcia, Bernardino Gonzaga, que são da época do Império, Edgar Magalhães de Noronha, Nelson Gria, Manzini, Roxin, Weltzel, Zaffaroni, Pierangi, só a título de exemplo, a velha guarda a gente consegue colocar as histórias, colocar também com a doutrina de Bittencourt, Rogério Sanches, Rogério Greco, Damásio faleceu no ano passado, Fernando Henrique, Fernando da Costa Torre, um filho, Guilherme Sousa Núcio, ou seja, são mais de 100 autores e citações em um só volume. Então veja só, por exemplo, esse aqui é o capítulo de homicídio, você vai ver no conceito de homicídio, eu já cito três doutrinadores. Depois a estrutura do livro vai para o resumo prático, tá certo? Indagações práticas, mais resumo prático, entro no bem jurídico, 11 tipos de homicídios que nós vamos comentar, bem didático, indagações práticas, qualificador do homicídio, muita doutrina, tá certo? Eu sempre digo que nós não podemos ser o bambambam do direito, tem alguns doutrinadores que colocam só a posição dele, eu estou colocando a posição de todo mundo. E aí você lê uma posição aqui, você lê um, você lê dois, você lê quatro doutrinadores aí, e depois eu coloco a minha posição e você é livre para ver as lições históricas e também depois conseguir colocar. Observações super didáticas, nós enfrentamos também todas as divergências que existiam no direito penal brasileiro, nós colocamos aqui de uma forma muito didática, com muita doutrina. Só essa daqui nós temos aqui, ó, três posições, coloco a minha posição, dou razão a um, a outro, faço a crítica, exemplo prático, conclusão didática, né? E o mais interessante também, gente, é que em todos os capítulos eu coloco uma outra estrutura. Qual a outra estrutura? Depois de comentar muito, eu coloco o item 11, que são questões retiradas do contexto prático do delito de homicídio, cada delito, eu coloco isso. Aí eu vou colocando as questões com doutrina também, retirada de dúvidas que aparecerem de colegas promotores, advogados durante essa caminhada minha aí. Quando terminas várias questões no contexto prático, aí eu vou passar para as principais divergências na jurisprudência, tá certo? Eu vou colocando divergência na jurisprudência cada delito, tá certo? Depois disso, cada comentário do quadro penal, nós vamos aqui ainda, ó, para as grandes casos práticos, vamos passar para casos práticos, né? Casos que eu retirei do contexto prático, eu vou colocando os personagens má, evolutício, e vou brincando aí com o direito penal e resolvendo. Eu não deixo um caso sem solução, ok? E nós temos também, depois dos casos práticos, nós temos os casos criminais super interessantes. Esses são a nata da nata da nata, né? A morte doce como veneno, aí eu vou colocar como resolver, eu coloco a problemática, e depois nós vamos ver o mandante. São casos bem interessantes, bem extingantes, pistoleiro arrependido. Então, gente, toda a estrutura do livro, ela está montada de uma forma muito didática para apresentar em um só contexto, toda a doutrina em um só lugar, com as divergências e os casos práticos. Não tem como você não se apaixonar pelo direito penal, tá bom? E me aguarda aqui, que agora, de vez em quando, eu vou gravar para você um caso prássimo, tá bom? Aguarda aí, final de janeiro, tratado doutrinário de direito penal, e logo em seguida tem um tratado doutrinário de processo penal também. Obrigado, gente!